É, desse jeito o programa é de uma agricultura de rua. E o interessante, a maioria, Bruno, das pessoas que eu falei, que eu conheço, toda gente tentou entrar com o ritmo de rock dançando. Eu fui não lá atrás, não rolou. A pessoa não quer se juntar. É verdade, não. É, mas o samba, como eu dei de uma família de carnavalesco, a gente tem carnavalesco, mas o samba é o caminho do melhor. Já começou a ser um samba, mas o samba é o melhor. É mesmo, eu sou melhor. Eu sou mais bonita, mas é mágica. Então a gente quer dançar muito agora, né? Certo. E aí? Então, para soltar aquele balanço, o samba é de ler. E aí? 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 Sim, imagina ficar muito legal. Cara, já ela gravou clipe aqui no Brasil, né? E ia ter muito som. Mas o que falar isso aí, então, não tem que continuar com soma da melhor solidariedade. Soma de lente. 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 Soma de lente.